Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou iniciar uma série de vídeos sobre os tipos de amplificadores. Vou analisar o funcionamento básico, a potência e o rendimento. E hoje eu vou falar de um amplificador que você já conhece, o amplificador classe A. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Essa é a forma mais simples de apresentar um amplificador classe A. Aqui a resistência de coletor vai ser a própria resistência de carga. Num amplificador de som, será o alto-falante. Você já viu esse tipo de amplificador antes, mas a sua aplicação mais comum não é como amplificador de potência, e sim como pré-amplificador. E nesse tutorial você vai ver o porquê. Mas um amplificador de potência tem algumas características diferentes do pré-amplificador. A corrente no transistor é muito alta. É da ordem de amperes. As potências também são muito altas, mais de 2 watts. É comum um amplificador de 100 watts. Nesse tutorial eu vou analisar a viabilidade de usar o amplificador classe A para essas aplicações. Será que vale a pena? As equações para polarizar esse tipo de circuito você já conhece bem. Eu diria que você está careca de saber. A corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. A tensão coletor emissor é igual a tensão gerada, VCC, menos a tensão consumida na resistência de coletor, VRC. Existe uma forma de analisar esse circuito que é utilizando a curva característica do transistor e a reta de carga. A curva característica do transistor é mostrada na figura. Essa curva relaciona a tensão entre o coletor e o emissor, a corrente de coletor, tudo isso em função das correntes de base do transistor. A reta de carga é a representação gráfica da equação da tensão coletor-emissor descrita na figura. Conhecer a reta de carga vai ajudar a entender melhor as equações das potências. Então, vou mostrar como desenhar a reta de carga de um amplificador classe A. A reta de carga vai ser traçada sobre o gráfico da curva característica do transistor. Para traçar a reta de carga, é preciso conhecer dois pontos. O primeiro ponto você pode determinar considerando a corrente de coletor igual a zero. Nesse caso, a tensão coletor-emissor é igual à tensão de alimentação, VCC. O segundo ponto você pode determinar considerando a tensão coletor-emissor igual a zero. Nesse caso, a corrente de coletor é igual à tensão VCC dividido pela resistência de coletor RC. Essa é a máxima corrente no circuito. A corrente de polarização e a tensão de polarização do transistor são chamadas de corrente quiescente e tensão quiescente. E como você já sabe, no transistor como amplificador, a tensão de polarização VCE, a tensão quiescente, deve ser igual à metade da tensão VCC. Vou mostrar logo ali adiante o porquê. Encontrar a tensão em a corrente quiescente também é chamado de polarizar o transistor. Conhecendo a tensão VCE quiescente, é possível determinar a corrente de coletor quiescente. Basta traçar uma reta vertical a partir da tensão quiescente até encontrar a reta de carga. E depois traçar uma reta horizontal até encontrar o eixo das correntes. Esse é o ponto da corrente de coletor quiescente. O mesmo pode ocorrer para a corrente quiescente. Então, conhecendo uma e tendo a reta de carga, você poderá determinar a outra. Note que a corrente de coletor quiescente é igual à metade da corrente máxima. O ponto de intersecção dessas reças com a reta de carga é chamado de ponto quiescente, Q. Esse ponto define a tensão coletor-emissor, a corrente de coletor. E a partir da corrente quiescente, você poderá determinar a corrente da base quiescente, a corrente de polarização da base. Agora vem o melhor. Olhando esse gráfico, é possível determinar o comportamento desse circuito para sinais AC, que é o sinal de som no amplificador de áudio. Para isso, basta desenhar o sinal da entrada na forma de uma senoide. Nesse caso, você vai desenhar a variação da corrente de base na cor azul, como mostra a figura. O tempo T0 indica o início da senoide, que se propaga na direção do tempo T. A partir desse desenho, é possível estimar a amplitude da tensão AC entre o coletor e o emissor na saída. Para isso, basta projetar a tensão da entrada sobre a reta de carga e refletir essa projeção no eixo da tensão de coletor do transistor. A forma de onda resultante também será uma senoide e irá indicar a variação do sinal de saída. Observe que no tempo T0 do sinal de entrada inicia o semiciclo positivo. A tensão da entrada está aumentando, enquanto que no tempo T0 da saída, a tensão de saída está diminuindo. Está começando o semiciclo negativo. O sinal da saída parece invertido. Essa é uma das principais características do amplificador classe A. Ele inverte o sinal. É um amplificador inversor. Mas, para o amplificador de potência, queremos tirar o máximo desse circuito. Queremos saber qual a tensão AC máxima na saída. O desenho da figura mostra esses máximos. Note que a amplitude máxima da tensão de saída AC, pico a pico, é igual à tensão de alimentação VCC. Por isso, você deve escolher a tensão quescente igual à metade da tensão de alimentação VCC. Agora ficou bem claro? Agora é possível responder as perguntas. Qual a máxima potência AC? Qual a máxima potência DC? E qual o máximo rendimento desse circuito? O rendimento é referenciado pela letra grega ETA, que mais parece a letra N enfeitada. A potência de saída útil de um amplificador é igual à variação da tensão de sair da RMS ao quadrado sobre a resistência de carga RL. A potência útil é aquela que realmente é transformada em som. Eu já falei sobre esse assunto no tutorial Amplificador Equação da Potência, que está na descrição desse vídeo. É mais fácil trabalhar com a tensão de pico a pico, como vocês podem ver no gráfico da figura. Também é mais fácil de medir a tensão pico a pico no siloscópio. Então, vou tratar da potência máxima na saída em função da tensão de pico a pico. Existe um tipo de potência que descreve a potência usando direto a tensão de pico a pico. Esse tipo de potência é chamada de PMPO. A equação é mostrada na figura. A dedução dessa equação está lá no vídeo Potência no Amplificador. O rendimento é a razão entre a máxima potência RMS, vou chamar de máxima potência C, sobre a máxima potência DC, aquela que está sendo entregue pela fonte de tensão VCC. A máxima potência DC é simplesmente o produto da tensão VCC pela corrente de coletor média. Essa é uma forma rápida de calcular a máxima corrente, já que a corrente de coletor é muito maior do que a corrente de base, e isso vai simplificar os cálculos. A corrente de coletor média no amplificador classe A é a corrente quescente. A corrente vai oscilar ao redor desse valor. Então, a equação da potência DC é igual à tensão VCC multiplicada pela corrente quescente. Esse vai ser o denominador da equação do rendimento. A corrente de coletor quescente pode ser retirada do gráfico. É metade da corrente máxima, por isso 2 no denominador. Tendo o gráfico da resta de carga, tudo fica mais fácil de entender. Multiplicando os VCC no denominador, chegamos à potência DC no amplificador classe A. Mas agora vou escrever a resistência de coletor como a resistência de carga RL. Então, a máxima potência DC será igual a VCC ao quadrado sobre 2 que multiplica a carga RL. Agora vou levantar a equação da potência AC. A equação da potência RMS máxima foi mostrada no tutorial do amplificador Equações de Potência. Vou escrever essa equação em função da máxima tensão de pico a pico, que é exatamente igual a VCC no amplificador classe A. A potência RMS máxima AC é igual à tensão VCC ao quadrado sobre 8 vezes a resistência de carga. Agora é só matemática. Fazendo a divisão de frações, multiplicando o numerador pelo denominador invertido, simplificando, fica 2 sobre 8, que é igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. O rendimento máximo de amplificador classe A é de 25%. Esse é um rendimento muito baixo. Na prática, nunca conseguimos alcançar 25%. Na prática, conseguimos valores entre 10 e 20%. Então, na melhor das hipóteses, você pode comprar um amplificador de 100 watts classe A e vai gastar 400 watts para que ele funcione. Com certeza vai ter um som muito quente. Claro que o sinal de áudio vai ser uma beleza, sem distorção. Mas será que compensa? Na maioria das vezes, não. Então, não é comum você encontrar amplificador de potência do tipo classe A. Essa classe de amplificador vai ser muito usada para pré-amplificador, que exige menos potência e muita qualidade. Mesmo assim, o projeto deverá ser mais elaborado do que o circuito simples da figura. Claro que veremos isso mais adiante. Você viu neste tutorial a questão das potências e do rendimento do amplificador classe A. Nos próximos tutoriais, veremos outros tipos de amplificadores de potência e até o projeto de um pré-amplificador classe A. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Até lá!